Tudo dali parece a novela do inferno. Amara! Amara! Vem! Vem Amara! Meu Deus! Vem! Vem Amara! Vem! Vem! Vem Amara! 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 A gente está pensando que aquela casa está abandonada! Que piada boa! Gente, gente, me leja ali um pouco, mas tudo ótimo. Eu tô com medo de ter a mão aqui. A gente tá aí, você tá fazendo com dor aqui. Aqui é a pessoa mais linda. A bola! A bola! Não cai! A bola! O que é isso? Olhe! Olhe, olhe! Olhe, olhe! Olhe, olhe! amor ai meu Deus calma 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 agora não não vira não grava não como eu mostrei para vocês ali é a Angeline e ela estava falando que é o outro está gravando para o canal do outro não consigo achar o canal de Ana Mel me manda o link para a minha marca entra no vídeo na link da descrição também tá o seu vídeo vai sair primeiro do que eu ver o seu vídeo vai sair primeiro do que eu ver então seu vídeo vai sair primeiro do que eu ver sai daí eu já tenho vídeo programado esse vídeo aqui vai sair em maio hoje é 25 vai sair em maio esse vídeo aqui eu vou fazer a capa fica ai ai ta eu vou fazer a capa fica ai gente ele é doido então atira que eu vim com ela ai ótima ideia vai pra lá vai pra lá vamo pra lá gente vem vem amor vem 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 Ela vai ver se ela ver esse vídeo Eu tô ferrada Ela já é inscrito no meu canal No meu trem Mas eu só tinha dois mentos Deixa ela Esse vídeo aqui vai sair em maio Esse que tá gravando agora que vai sair amanhã Não sei Pode sair hoje Mas vai sair em maio O meu é de Youtube mesmo É maio? É realmente o Youtube faz assim Eu gravo hoje e faço no meu Aí é Youtube sempre Faz embaixar Mesmo? Renaturação É que é Renaturação É maio É maio? Tem A maio é da Silva Ah, é da Silva não É de Silva, né? Porque aqui ninguém tem Silva Vou dar zero pra ele É maio Mano, que menina Levada Vem Tá cavando que buraco, minha filha Que buraco que você tá cavando aí Amara Oh Aleluia Estou dali para esta nova lada do inverno. Estou dali para esta nova lada do inverno.